Deus tem que ser usada para aquilo que o Pai deseja, para aquilo que o Pai quer E essa noite de evangelismo, eu tenho certeza que vai ultrapassar as barreiras dessas paredes E vai avançar muito noção Transformar a água em vinho, é ele que pode mudar o coração do homem E ele que pode mudar os decretos sobre a nossa vida Então vamos orar ao Senhor, convidar ele para estar aqui, abençoando essa noite Todos os grupos que vão se apresentar, e toda a palavra vai ser direcionada a esse altar Amém? Vamos orar? Pai querido Santo, nós queremos que agradecesse Te agradecemos por esse dia, o dia que o Senhor escolheu Antes que nós escolhêssemos, antes que nós nos preparássemos Antes que nós pensássemos que haveria esse dia de evangelismo nessa igreja O Senhor já deve pensar Obrigado meu Deus pela vida do Évico, que com a referência da igreja local Tenha um grande espaço juntamente conosco para receber o que aconteceu O FET, também meu Deus, muito próximo de nós Meu Deus, e todos os irmãos que vão estar participando dessa noite Nós te agradecemos porque um dia, meu Deus, o evangelho alançou a vida dessas pessoas Obrigado meu Deus porque um dia o evangelho foi obrigado a cada um desses irmãos E vai cantar no altar dessa igreja, mandar uma palavra no coração do povo Obrigado meu Deus porque houve evangelismo um dia E hoje nós queremos nos tornar, meu Deus, uma casa evangelista Um lugar, meu Deus, que onde manda leite, que manda mel, pão para as nações, para as pessoas, meu Deus Que essa noite seja, meu Deus, abençoada pela tua presença Acima e além de qualquer pessoa, nós te convidamos que o Senhor venha nesse lugar Nós não queremos de maneira nenhuma que o Senhor fique de fora, olhando, vendo o movimento Mas queremos que o Senhor esteja aqui dentro do Senhor Se manifestando, mudando nossa vida, mudando nosso coração e nos abençoando Pai, vem nesse lugar, Tu és nosso convidado de homem especial Vem Espírito Santo nesse lugar e nos abençoa Abençoa cada banda que vai se apresentar, cada irmão que vai cantar Abençoa o som, abençoa os técnicos, abençoa os vídeos, abençoa tudo que será feito nessa noite, Pai Porque queremos que seja parado pela honra e glória E que essa noite, meu Deus, alcance multidoso para o Senhor Casas, pessoas assistiram essa TV nem em casa Meu Deus, em prisões, em qualquer lugar, onde estiver alguém necessitado Meu Deus, pro gueto, nas guerras, nas comunidades Aonde for o teu lugar de se ceder e se defender Que as continuas sejam alcançadas para Ti, Pai Nós oramos e desde já te agradecemos Pedimos também a cobertura do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória Serve este lugar com a Tua presença Reforça a guarda dos Teus anjos dentro e fora deste lugar E seja conosco, Pai Que o Teu nome seja louvado e glorificado Nós Te adoramos, Te agradecemos e Te louvamos Em nome de Jesus Amém e amém, Jesus Amém, eles Vamos dar uma aplausa ao Senhor Jesus Que o que Deus te ouvira e as suas filhas Amém